Foi uma caminhada de quase 20 anos até chegar aqui. Vendo tudo isso, parece um sonho que se tornou realidade. E na verdade, é exatamente isso. O Barber Day Academy não nasce para ser mais uma escola, mas sim uma referência mundial no ramo da barbearia e continuar elevando o seu mundo. Eu sempre digo que a barbearia mudou a minha vida e da minha família. E acredito firmemente que através dessa escola mudará a vida de muitas outras. Obrigado. Obrigado.